Elick TV é pra você, olha só, super tio Augusto, o demo cabo, oferta aqui é tio Augusto, olha só que legal, hein? Lite condensado aqui, olha só que legal, Betânia, epa, olha o preço, 3,99, que legal, né? Que bacana, oferta, oferta aqui ó, Elick TV vai mostrando as ofertas aqui no tio Augusto, hein? Pode vir, pode chegar. Tchau.